Olha, um paraibano morto com repintos de crueldade. A vítima foi esquartejada e carbonizada após cobrar uma dívida. Vamos saber agora com ele. Foi lá no Pará. Ah, mas Pará é com isso. Veja. Um crime que está chocando a cidade de Goianésia, no estado do Pará. Esse crime ocorreu no dia 20 deste mês, mas a prisão só ocorreu no dia 29. No caso, ontem pela manhã. O que é que ocorre? O paraibano mora na cidade e é vendedor lá. E tinha vendido um produto para o acusado e o acusado não queria pagar. Ele foi lá cobrar na casa do acusado no dia 20 e o acusado saiu brabo. E aí ele pegou um facão que estava lá e disse, você tem que me pagar. O acusado pegou uma espingarda calibre 12 e matou ele. E para esconder o corpo, ele esquartejou o corpo, tocou fogo e depois jogou os restos mortais em um rio. Portanto, a moto do acusado, ele tocou fogo, mesmo assim foi encontrada a moto com roupas do acusado. Apesar de negar, quando chegou na delegacia já com advogado, o acusado confessou tudo, disse onde estava o corpo e disse onde estava a moto. Foi um crime brutal, o paraibano morava lá e era comerciante lá na cidade de Goianésia, no estado do Pará. Portanto, a polícia, o crime ocorreu no dia 20 e a polícia elucidou com a prisão no dia 29, no caso de ontem. O acusado foi preso. É, rapaz, é lamentável, né?